Olá, muito boa tarde. Sanoar, a partir de agora, mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje, você vai ver Brigada Militar recupera a bicicleta que havia sido furtada aqui em Erechim. E também, polícia apresenta os números da criminalidade. Você vai ver a queda na redução dos maiores crimes realizados aqui em Erechim, mas o aumento nos casos de homicídios. O comandante da Brigada Militar explica a situação. Entre outros destaques, nós vamos falar para você sobre a estiagem. E também, uma união entre prefeituras aqui do Alto Uruguai pode realizar uma obra de acesso asfáltico esperada há mais de cinco décadas. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. Nós vamos para a janela do Bom Dia agora, dá uma olhada. Calor muito forte aqui na capital da Amizade, temperatura na casa dos 27 graus nesse momento. Temperatura subindo e deve ficar ainda mais calor ao longo do dia. Daqui a pouco a gente traz mais informações para você sobre essa onda de calor que está prejudicando muito, ainda muito mais, a situação das lavouras e da agricultura aqui na nossa região. A gente começa falando de segurança pública porque a Brigada Militar recuperou uma bicicleta que havia sido furtada. Foi na noite dessa quarta-feira quando uma guarnição realizava o patrulhamento de rotina pela rua São Martinho, no bairro Progresso, e avistou um indivíduo suspeito com uma bicicleta na qual se tinha o conhecimento que havia sido furtada por parte dos policiais. A guarnição então abordou e identificou o homem que admitiu ter adquirido a bicicleta sem saber da procedência. O proprietário da bicicleta reconheceu o objeto como sendo seu. O homem de 24 anos de idade que estava com a bicicleta foi levado para a delegacia. Ele deve responder pelo crime de receptação e logo após prestar depoimento foi liberado. A Polícia Civil segue investigando o crime e até o momento não prendeu nenhum suspeito, nem com envolvimento direto no crime de roubo dessa bicicleta. Obrigado. Obrigado.